Esse sanduba é exclusivamente para as pessoas que gostam muito de mostarda, porque olha. Para vocês que gostam muito de sushi, tem que ficar muito tempo na hora de comprar esse tipo de alimento. Mas gente, a menina foi ingerir ali, depois a gente acabou ingerindo um anaconda nela. A galera fala que isso daí é bom, é uma espécie de vassourinha que limpa todos os cantinhos que a gente não alcança. É, parece ser bom mesmo. Aí a mãe fala cinco horas atrás, se filha, tira o feijão do congelador para a gente almoçar. Aí ela coloca em cima da hora, né gente, porque quem não obedece a mãe estava aqui no celular. Aí fica nessa situação, né, se não tem micro-ondas tem que se virar. Mas por nada não, vocês podem até me criticar, mas eu queria ter um gatinho gordão desse para dar mais comida para ele ficar mais gordo ainda. Gente... Tchau. Tchau.